Pra começar, olha só a atrocidade que um filho fez com a mãe na noite de ontem. A polícia militar prendeu o rapaz que acabou agredindo a própria mãe de 72 anos de idade. Vamos começar com o Vilrash. Ô Vilrash, como é que aconteceu essa situação aí? Você vê, né? Mas é um absurdo, né? O filho de 46 anos vem agredir a mãe de 70 e poucos anos de idade. Mesmo que chegou com efeito de álcool, dentro da residência da mesma, ele vem agredir com um soco no rosto dela, vindo a quebrar o óculos da sua face. E quando caiu no chão, ele só parou de chutar e bater quando a vizinha dela veio sucudir. Senão, não seria o que teria terminado. Jamais, cara. Eu tô admirado, cara. Eu sou trabalhador, trabalho na trama registrado, cara. Você bateu na vez? Jamais, cara. Jamais. Jamais, cara. Eu sou estuprador, eu sou nada, cara. Não sou roubador. Ele tá comprando tudo aí, ó. Ele tá comprando tudo, cara. Não sei, né? Eu não sei por que ele tá comprando. Mas quem que é esse rapaz aí? Ué, já. Mata eu então, né? Tô aqui, aconteceu só uma desavença ali. Eu tô sendo liberado logo mais. Você tá revoltado porque o cara ali bateu na boca? Não, é. O cara é desgraçado. Minha mãe, se eu tivesse... Tão firmeza. Só tem eu aqui, só tem eu aqui. Que eu vou mostrar pra você como você vai parar. É que você não pode sair daqui. Se não, eu já ia comer essa flor aí, ó. Mãe é que nem Deus. Mãe é que nem Deus. Mãe é um santo. Mãe é santo, que nem Deus. Seja louco. Seja louco aparecendo na frente da minha casa. Fala isso aí pra você ver. Na frente da minha casa pra você ver. O que eu vou fazer com você? Essa aí é a situação da guarda municipal. É desacato, né? Autoridade. E esse outro aí a gente tá verificando, mas parece que, segundo as testemunhas ali, agrediu a própria mãe. Aquele rapaz de rosa que você viu, tava lá numa situação da guarda municipal, que você vai ver daqui a pouquinho, e tomou as dores da mãe que apanhou. Aquela história que a gente sempre fala. Nem a vagabundagem, né, aceita o fato de que alguém que cai na cadeia tenha praticado violência contra uma criança ou pessoa idosa. Em geral, os caras não aguentam nem olhar pra cara do camarada. Então, quando for fazer isso, tenha em mente que até lá dentro da cadeia, os caras repudiam esse tipo de atitude.